Suárez Music, novidades Logo de mim era sempre chamada Doutor Sista Ela quer curtir conosco Ela rendeu com minha ruga RU, 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 RU Tu assista No way, no way Já ganhei essa pizza, já ganhei essa bruta Já ganhei essa louca Já ganhei essa cista, já ganhei essa vuta Já ganhei com a ruta Já ganhei com a roupa Tá sa render o que? Já que tomaram o que? Tudo isso que convê Convê Chuga, mexe mais um pouco Baixa, baixa mais um pouco Lentamente no meu corpo Lentamente no meu corpo Puxa a garrafa com um copo 1, 10, mais um copo Uma rodada no carro Puxa a garrafa com o copo 1, 10, mais um copo Uma rodada no carro Yeah Uma rodada no carro Tu assista No way, no way No way, no way Enquanto eu levanto a saia 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 Vira boluso sozinha 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 No maracão Vibe louca para todos Vibe louca para nós Checa o drip do caro Sendo os tempos eu não paro Ele é tudo Ache comigo Puxa a garrafa com o copo 1, 10, mais um 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 copo Uma rodada no carro 1, 10, mais um copo Ela quer mais Ela quer mais Ela quer mais Ela é tua Ela, 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 ela Ela, ela, ela é sua Ela é sua Não assista Não assista Tu assista, tu assista.. Tu assista, Tu assista, Tu assista No way, no way Tu assista No way, no way Enough that's on No way, no way Enough that's on No way, no way Enough that's on No way, no way